Eeeeeee! Vamos, vamos naquê! Vamos, vamos naquê! Vamos, vamos naquê! O toque foi feito, buscou a linha de fundo, botou no espaço vazio, jogou salto da margem do final, tirou o final! É penalidade máxima! Número 7 do NAC, vai sair o primeiro torcedor do Nacional, faz aqui o positivo, bota aquela corrente, partiu o Michel Paulista, disparou! Gol! O Nacional perdeu uma velocidade desse lado, e está levando um passeio para o esse. E olha o Guarani chegando a batida para o gol! Gol! O Nacional se isola da bola, né? Se livra da bola rapidamente, então não dá, né? Olha o que está acontecendo. Já Pedrinho para fazer a sobrança da penalidade máxima, ele que já marcou um em favor do Guarani, Renan no centro do gol, partiu o Pedrinho, bateu na trave, voltou para dentro, Renan de novo! Opa, está impedido não! Gol! Espetacular, já não consegue ser o mesmo. Olha a batida para o gol, para o gol, para o gol, para o gol, para o gol! Gol! A penalidade bateu, olha o lance. Olha a bola na área, o toque de cabeça, está dentro! E o gol! 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 Ooooooooh!